Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando quiser, maestro. É um show improvisado, porém organizado. Antigamente era um fazenda fora, agora é making of. Cada tarde que vai, virá sorrindo de manhã. Você, o riso rindo à luz. Você, a paz de seus azuis. Você, sereno bem do amor em mim. Você, a tristeza que eu criei. Sonhei, ser pra mim. Vem mais pra mim. Mais só. Mais só. César! Você. 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 Vamos. Você. Você. O riso rindo à luz. Você. A paz de seus azuis. Você. Você. Sereno bem do amor em mim. Você. Você. Tristeza que eu criei. Sonhei. Você. 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 Bom cantar com ela, senhoras e senhores. Bom cantar com ela, não é, senhoras e senhores? Bom cantar com ela Bom cantar com ela, senhoras e senhores.